Eu vou tacando a tua bundinha Eu vou tacando a tua bundinha Eu vou tacando a tua bundinha Ela tá com a mente criminosa, ela quer fazer loucura Empina, 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 empina a bunda Empina, 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 empina a bunda Empina, 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 empina a bunda Maltrata, cheira em cadela, em guisa, cheira em cadela Quando ela tá fumadona, ela gosta que bota, ela quer que atravessa Maltrata, cheira em cadela, em guisa, cheira em cadela Quando ela tá fumadona, ela gosta que bota, ela quer que atravessa Ela dá bucetada de cima pra baixo, a frequência ela não para O pique dessa menina é da chá de bucetada Vai, faz o macete na vara Desce em cima da pique não para Vai, faz o nosso aqui na vara, desce em cima da cor que não pá Vai, faz o nosso aqui na vara, desce em cima da cor que não pá O dia é fino, né? Eu já conheço Eu vou tacando a tua bundinha, vou tacando a tua bundinha Eu vou tacando a tua bundinha, vou tacando a tua bundinha É, íntimo de putaria, caralho A gente gosta mesmo? Vem naquele pique bolado aí na frente aí, ó Eu vou tacando a tua bundinha, vou tacando a tua bundinha Eu vou tacando a tua bundinha, vou tacando a tua bundinha Ela tá com a mente criminosa, ela quer fazer loucura Ela tá com a mente criminosa, quer fazer loucura Empina, 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 empina a bunda Empina, 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 empina a bunda Empina, empina, empina a bunda Maltrata, xerecadela, inguiza xerecadela Quando ela tá fumadona, ela gosta que bota, ela quer que atravessa Maltrata, xerecadela, inguiza xerecadela Quando ela tá soltadona, ela gosta que bota, ela quer que atravessa Ela dá bucetada de cima pra baixo, a frequência ela não para O pique dessa menina é da chá de bucetada Vai, faz o macete na vara, desce em cima da pique e não para Vai, faz o macete na vara, desce em cima da pique e não para Vai, faz o macete na vara, desce em cima da pique e não para Hoje é assim, né? Eu só conheço Eu vou tacando a tua butinha, vou tacando a tua butinha, vou tacando a tua butinha